O que eu falo? Ah, eu não vou gravar nada, eu vou dormir. Tomara que essa noite eu tenha uma noite boa, irmão. Ah, seu Deus que bom, né? Ai, tomara. Olha esse efeito legal. Olha, ele tá legal, hein? Olha! Você é razão, meu amor. Meu. Ai, já. Gente, meu amor tá lá, ó, compartilhando. Tô compartilhando, editando um story. Extra, extra, entra lá no vídeo. É. E aí, o que acontece? Agora, 15 pra 6, tá frio, deve tá fazendo agora, acho que 13, 12 graus. E o My Love colocou aqui, ó, pão de queijo, gente, bem gostosinho. Esse eu gosto. Olha aqui, ó. Hum! Ó, até embaçou, tá tão quentinho. É, tá uma delícia, delícia. Esse daqui é gostosinho. Aí eu já coloquei água aqui, olha, já passou um café bem quentinho. Olha lá a hora, o Rex tava lá fora até agora. Aí, My Love, ó, lavou lá na frente, não sei se vai dar pra ver. Não vai dar pra ver. Mas, enfim, ele jogou água porque o Rex fez xixi. Dá pra ver mais ou menos, né, gente? E agora, ficar quietinho lá atrás. E bora tomar um cafezinho, revisar o terço daqui a pouco. Faltam 15 minutinhos. E aí, quando for depois do banho, Daí o Rex entra e fica aqui com a gente. Aí ele fica lá na sala. Mas agora, fica lá no cantinho dele. My Love já deu, já deu, escritinho dele, já comeu. E eu também já fiz o que eu tinha que fazer. Agora, a tarde. Vocês viram, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou começar todo dia, ou quase todo dia, Entrar no carro Pra poder ir aprendendo, né? Os comandos, os botões, onde que acende farol, lanterna. Essas trens, assim, né? Já pra ter um... Como que fala? Agilidade. Na hora que entrar, já tiver que acender o farol, desligar. Aquele limpador de para-brisa. Onde que aperta isso? Onde que aperta aquilo? Porque agora eu posso fazer isso? Nem acredito, gente. Sério mesmo. Ai, tão bom, né? A gente poder... Agora, como que fala? Deixa eu já colocar aqui. O cafezinho. Poder dirigir ainda não, né? Mas eu vou fazer isso... Como que fala? Vou fazer isso no final de semana. No próximo final de semana eu já quero... Nossa, eu já quero treinar bastante. E amanhã... Toma a vacina. Obviamente que eu vou gravar. Né? Do jeito que der pra gravar pra vocês. Pelo menos mostrando, aplicando. Alguma coisa assim. Que bom, né? Só não sei qual que vai ser a vacina, mas não importa. A vacina é importante. Como eu tô ouvindo por aí, é verdade. A vacina boa é aquela aplicada. Sabe? E eu vou... Falar pra vocês. Eu sei que é no período da tarde. Então eu vou fazer o almoço com fofoca. Aqui, ó. Hoje eu vou tomar com açuquinha. E... Como que fala? Vou fazer o almoço com fofoca. E depois eu vou... Terminar. E ir, porque é a partir do meio-dia. Né? E aí vamos ver como que vai ser. Eu sei que, lógico, vai ter uma fila. Obviamente. Porque hoje, na hora que a gente foi lá buscar a habilitação, tava... E aí, deu certo ou não? Eu não vou receber. Tá. Você colocou o link? Ah. Olha, arrasou. Ai, que legal. Olha lá, que chiqueza. Ai, que tudo. Arrasou. Tchau. Vai tomar o papézinho. Vamos tomar? Opa. Ó, gente. O Malove colocou mais um pouquinho, porque ele falou assim, que tava cru. Tava super cru. Deixa eu colocar. Ah, você vai aí, coisa aí. Que legal. Pegador. Pra que será que serve pegador, gente? Pra prender roupa. A gente tá precisando de dicas. Como é que eu a passo para fazer isso. Entenderam, né? Olha lá, gente. Ele tá mangando da minha pessoa. O que é isso? Ele tá rindo de mim. Como é que é? Como que pode um negócio desse? Hein, meu amor? Olha lá, galera. Pão de queijo congelado. Super rapidinho. Fica quentinho. Ele fica chochando a minha pessoa. É. Vamos ver se tá bom. Você que preparou a massa? Foi. Não tem quatro horas da manhã. Fazer dez quilos de massa. Pão de queijo. Tem que as guerras. Não é mentira, né? Servido, gente. Tem que ir pra fé. Aí tem gente que veio gravando e falou assim... Nossa, que passo o dia inteiro comendo. Acabou em brato. Então. Acabou muito de uma banha. Olha só quem tá ali. Vai lá, vai preparar ali a canja. Vou lá ajudar ele. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. A gente comprou as toalhas. E nem falei pra vocês, né? Se é boa. Ah! Não, isso aqui não é minha, não. É. Nem falei se a toalha é boa. Se enxuga bem. Que não sei o que. Enxuga, gente. Muito bom. Só que daí aqui a gente tem que dividir... As toalhas nos dois banheiros. Porque só tem um... Um daquele negócio lá de... De segurar a toalha. Aqui, ó. Desse que deixa a toalha aberta. O outro ali é... Como que fala? É só o ganchinho. Então o que acontece? A gente põe nesse banheiro... E põe no outro banheiro a outra toalha. Porque nem enxuga, né? Enxuga bem. Mas a toalha é muito boa, gente. Tem uma absorção maravilhosa. Tinha esquecido de falar pra vocês. Agora vamos lá. Pra fazer a canja. Eu não vou mostrar... Porque a gente já fez esses dias. A canja é mais rápido. E... Senão, né? Fica sempre a mesma receitinha aqui. Tá bom? Depois eu mostro pra vocês pronta. Ó, gente. Mylou já colocou ali a canja. E depois eu mostro pra vocês pronta. Tá bom? Bom, como a gente abriu aqui o saco de arroz e ainda não tirei aqui, olha, da embalagem. Eu vou... Não sei se essa pilha tá. Tem que ver qual que é a pilha. Eu vou abrir aqui e vou ver qual que é a pilha que usa. Se é essa pequenininha ou se é a outra maior. Vamos ver qual que é a pilha, gente. Eu vou abrir aqui e eu já mostro pra vocês. Bom, aqui tá dizendo que abre aqui em cima, gente. Eu tava achando que era aqui embaixo, ó. Não é. Porque aqui tem um parafusinho, tá vendo? Então é aqui, ó. Vou abrir. Acho que vira aqui assim. Peraí. Como que é? Ah tá, eu acho que abre... Ah tá, sim. Como que faz? Acho que é assim, né? Ai meu Deus. Vem. Ai gente, olha só pra você ver. Ai. Como que abre isso, gente? Do céu. O povo faz umas coisas tão... Ah tá. Ah tá, não é essa pilha não. É o quê? Não é essa pilha, gente. Ah, é a grandona. É a grandona. Será que a gente tem aqui? Bom, essa daqui é nova. Nunca foi usada que tava na embalagem. Apenas uma. Acho que a gente comprou pro relógio. Essas duas aqui tavam guardadas. Não sei. Vou tentar colocar as velhinhas pra ver. Vamos ver? Coloquei aqui. Acho que é assim. Deixa eu ver por aí. Isso mesmo. Assim. E assim. Peraí. Vou colocar assim. É assim mesmo? É. Agora. Vamos fechar. Não disse... Se liga. Eu acho que... Não sei. Aperta alguma coisa, gente. Ai, sei lá. Vamos tentar. Vamos ver. Vou fazer o teste. Mas se não funcionar, deve ser por causa da pilha. Vamos ver. Vamos fazer aqui. Deixa eu ver. Não. Será que aperta algum botão? Gente. Ué, mãe. Não tem... Modo de usar. Ah, peraí. Mas eu acho que é a pilha, mamãe. Esquentou? Não. Acho que deve ser a pilha. Não tem... Gente, agora deu. Ó. Troquei a pilha. Ó. Vamos ver, ó. Já deu aqui, ó. Olha. Pior que deu mesmo. Olha. Gente, ó. De novo, tá? Vamos lá, de novo. Nossa, agora rasgou o plástico. Nossa, meu amor. Que coisa louca. Olha lá, gente. Ó. Tá aberto. Vamos ver. Aí tem que apertar assim, ó. Tá vendo, ó? Vamos ver. Vou fazer desde aqui. Nossa, meu amor. Olha, gente. Não é que o negócio... Olha aqui. Só que não tem nenhuma luzinha assim pra dar uma... Né? Que tá a pilha. Passa a trava aí, ó. Assim, ó. Pra não encostar. Mas eu vou tirar a pilha. Gente, que loucura. Olha lá, gente. Ó. Olha. Fechou mesmo, amor. Mas mostra algum risquinho aqui. Mostra. Aí, gente, ó. Tá vendo, ó? Ó. Aquele lá que eu fiz, ó. E tirei e rasgou, ó. Aí eu vou fechar isso daqui também. Essa parte aqui, ó. Vamos ver. Quer fazer, amor? Vamos ver como que é. Aqui assim, ó. Vamos lá. E fecha mesmo, meu irmão. Que doideira. Gostei. Achei legal. É. É assim, né? Pra não colocar... Como que fala, meu amor? Ó, vou fechar aqui. Porque pode entrar alguma barata. Agora, como que eu faço? Na verdade, em cortar aqui, ó. Em fechar, né? Em fechar, né? Ó, gente. Eu vou começar daqui. Vamos ver se fechou. Olha, fechou, meu amor. Viu? Vou vir de lá pra cá. Vamos ver. Chocado. Como que pode, gente? Aqui, ó. Essa parte não fechou. Pronto, adorei, gente. Vou ficar aqui a noite toda brincando. A noite inteira. Olha, sabe? Pra você ver. Então, vamos lá. É que eu não tenho... Eu precisava pegar, né? Não, mas... Fechou. Agora fechou. Tá ótimo. Prontinho, gente. Está aprovado, tá? Parece bobeirinha, mas assim, uma hora ou outra você vai usar. Eu só não ponho uma ali, porque vai que queima, né? Porque se o negócio gruda é porque é quente. Misericórdia. Eu vou tirar a pilha e vou guardar. Aí quando eu precisar de novo, daí a gente vai e tira. Mas eu super aprovei. Olha aqui, gente. Gente. Olha, já está ali a cumbuca, outra cumbuca. Olha, olha quanta canja. Olha isso. É canja como você pode. Fuma, gente. Olha aqui a panela. Ela é. Já é isso. Vamos comer cinco cumbucas cada um. Me lembra a escola. O jardim da infância, aquele panelão. Ai, eu amava a canja da escola. Nossa. Comia três vezes. Ai, eu comia também, gente. Com o pão. Ai, que delícia. Olha lá, gente. Conta pra nós aí. Qual a lembrança da sua infância, da escola que você tem. É verdade. Qual sopa que você tomava. Eu comia sopa. Comia muita sopa. E era sopa na caneca. Olha lá, gente. Ai, meu amor, ainda tem coentro. Não, eu vou colocar. Você vai colocar aí? Eu vou colocar. Vai ter que comprar mais, né? Vai ter que comprar mais. Ah, tá bom. Tá. Deixa eu puxar aqui. Só assim a cebolinha. Linha. Olha lá, gente. Quer um garfinho? Ah, tem aí. Tem que estar impressionado com o tamanho da sua pasta. Tem gente. Vai colocar o treino? Né. Ui. Cuidado aí. Quase que vira tudo mundo. Nossa, pelo amor de Deus. Aí, ó. Vai dar um jardim maravilhoso. Vai dar um outro tchan, né? E aí o coentro. Tem só tiquinho, né? Tem que chelar. Faz assim uma raspa com... Assim. Dá só uma coisica de nada. Cadê? Vamos pôr aqui no seu. Só pra eu colocar aqui. Aí você coloca ali. É que eu gosto de coentro. Ai, tá ótimo. Fazendo, amor. Ai, que delícia. Vai lá, gente. Ai. Eu amo coentro. Olha quem tá aqui, ó. Já papou. Comidinha todinha. Franguinho. Já comeu a comidinha dele. Agora é a nossa vez. Tava com a boquinha suja. Tchurubei, tchurubai. É. E tá aqui, gente. Olha. Ai, senhor. Ó, outra ervinha também que combina super, eu acho, é o manjericão. Ah, tem aí também. Não, mas eu acho que daí vai ficar uma salada, né? Super combina, gente, eu acho. Manjericão. É porque, na verdade, o manjericão, ele realça muito. E o coentro também. É. Então, mais aquela coisa, se quiser também pode pôr que dá uma explosão de sabor. Vou experimentar aqui, eu vou comer lá na sala. Pera aí. Ó, aqui, ó. Vamos ver. Gente, vocês não acreditam. Tá um frio danado. Mas não é sobre o frio, não. Deixa eu falar. Eu tava lá terminando, já tinha terminado de fazer a live. Lá no outro canal. E aí... O que aconteceu? Como eu estava falando, é que tava barulho lá fora. Então estamos... Aí eu tava terminando a live, terminei a live. Quando eu ouvi, tinha uma mensagem, gente. Adivinha? Da autoescola, meu Deus. Minha CNH... Tinha que ter um caminhão, né? A minha CNH já está disponível. E agora, 2h27. Estamos indo... Estamos indo lá. Pra buscar. Finalmente. Graças a Deus. Depois eu mostro pra vocês. Assim, tá? Ai, mas... Nossa, gente. Tava falando com a Mailó. Já pensou depois de um ano, né? Que agora... Ai, meu amor, ali, ó. É... Que eu fiz a matrícula foi em julho do ano passado. É só pra você ver, né? Um ano, gente. Estamos chegando, gente. Ai, meu Deus do céu. Tô na ansiedade pra ver como que é essa carta, né, meu amor? Ai, a carta. A carta. Deixa eu já pegar minha máscara. Vamos por a máscara. Olha lá, máscara. Ai, vamos lá, né? Olha lá o prédio ali, ó. Estamos aqui. Acho que dá pra parar aqui isso. Aí eu vou lá rapidinho. Eu vou lá, gente. Tá um freio danado hoje. E aí na volta eu mostro pra vocês aqui no carro, tá bom, gente? Tá ótimo. Já vem, meu amor. Se abre aí, por favor. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.